O homem estuprou e engravidou a própria sobrinha de 12 anos. Marcelo Teixeira Barcelos foi preso depois que os pais da garota relataram à polícia que foram ameaçados pelo criminoso caso levassem a denúncia adiante. Porque a família descobriu em viagem, agora durante o Natal, que a vítima estava grávida e falou com o tio. E esse tio, o autor, passou a ameaçar a família, que caso eles relatassem para a polícia, ele ia tomasse providência, matar um por um, e que caso ele fosse preso, quando ele saísse, ele ia tomar as devidas providências. Aí a família resolveu acionar a polícia militar. A garota, que é filha do irmão do estuprador, está grávida de dois meses. Segundo a polícia, os abusos sexuais aconteciam quando a vítima ia visitar a avó em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Aproximadamente um ano, esses abusos vinham ocorrendo. Quando ela ia passar uns dias na casa da avó, final de semana, ele a levava para a casa dele, cometia esses abusos e, inclusive, ele usava drogas na frente dela. Ela relata que a fumaça da droga ia no rosto dela e que por esses abusos veio a gravidez. Além da sobrinha, Marcelo também chegou a engravidar outra garota menor de idade. Ela tinha 14 anos quando foi abusada. Ele alega que a relação teve consentimento da jovem, mas mesmo assim, Marcelo também vai responder por crime de estupro neste caso. A pessoa que tem relação sexual com a menor de 14 anos, ela está cometendo crime de estupro mesmo que haja o consentimento da vítima. Você não tem medo que pode acontecer com você lá na cadeia, não? Será preso em flagrante hoje pelo crime de ameaça. Esse flagrante irá para a minha delegacia e eu já irei representar pela prisão preventiva dele pelo crime de estupro de vulnerável. E aí Obrigado.